A Terra Incomparável Divina Símbolo de beleza sem igual Rainha das Flores, Encantos Luz Terra querida por todo o Brasil Rainha das Flores, Encantos Luz Terra querida por todo o Brasil Uberaba da Sete Tolina Terra hospita leira De um povo gentil Entre as belezas, Uberaba e Seda É que eu canto alegre a canção da minha terra Entre as belezas, Uberaba e Seda É que eu canto alegre a canção da minha terra Quisera cantar-te em plaza e berço Orgulho do Brasil e do universo Encerra no teu seio tal belê Uberaba de Minas a prensa Encerra no teu seio tal belê Uberaba de Minas a prensa Uberaba das Sete Colina Uberaba de Minas a prensa Uberaba de Minas a prensa Uberaba de Din É que eu canto alegre a canção da minha terra É das belezas do beado e cebra, é que eu canto a lebra, a canção da minha fé. Graciosa e magnífica o beado, do triângulo és a graciosidade, O meu rincão dos encantos lindos, terra querida por todo o Brasil. O meu rincão dos encantos lindos, terra querida por todo o Brasil. O beraba das sete colinas, terra hospitaleira, de um povo gentil. É das belezas do beado e cebra, é que eu canto a lebra, a canção da minha fé. É das belezas do beado e cebra, é que eu canto a lebra, a canção da minha fé.